A exposição Unidiverso em Roy Kellerman, promovida pelo Grupo de Pesquisa Arte e Estética na Educação, já está aberta para visitação no saguão do Bloco A, Campos 1 da FURB. Nesta segunda-feira, houve a Noite Multicultural, com o lançamento da exposição e também do livro Cultura, Escola e Educação Criadora, Diálogos sobre Experiências Estéticas na Educação. A entrada da exposição é gratuita para toda a comunidade e a visitação é até 18 de maio.